Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e eu vou te apresentar aqui como funciona a plataforma Bioexplica. Vem comigo! Essa aqui é a sua tela inicial e logo na esquerda você encontra todas as funcionalidades. O acesso ao painel inicial, as redações, os simulados, as listas de exercícios materiais e diversas outras funções. Agora, Kennedy, como é que eu faço para ter acesso a minhas aulas gravadas e o plano de estudos personalizado? Deixa eu te explicar. Logo no painel inicial, você pode visualizar os planos de ensino que você tem acesso. Ao escolher um deles, você verá o seu calendário de estudos personalizado, quais aulas que você precisa estudar a cada dia. Clicando em uma delas, você já vai começar a sua primeira aula e quando assistir, não esqueça de marcar a aula como a assistida. O material didático apresentado pelo professor também estará à disposição para revisar depois. Abaixo você sempre terá dois testes de fixação para você praticar. E fica tranquilo, se você não acertar, vai ter uma aula detalhada do professor para você tirar sua dúvida. Para ir para a próxima aula, basta ir no canto direito da tela e você já será direcionado. Tá, beleza. Mas como é que eu faço para enviar minhas redações? Acessando o item Enviar Redações, no menu esquerdo, você terá acesso a diversas propostas de temas, onde você poderá escolher entre uma delas ou o tema livre de sua escolha. Aí é só enviar uma redação para a gente, por meio de uma foto da sua folha ou de um texto escrito direto da plataforma. O prazo de resposta das redações é de 7 dias. E você pode acompanhar tudo isso, assim como suas notas, pelas redações enviadas. Você ainda tem acesso à lista de exercícios com questões de diversos vestibulares do Brasil, para que você sempre possa estar praticando. Ah, mas não esqueça de algo muito importante. Com os nossos simulados online, você pode treinar tempo que levará para fazer cada exercício, já lidando com uma boa noção de como será o dia da prova e quais matérias têm mais facilidade ou dificuldade. Na parte de disciplinas, você terá acesso a todas as matérias do seu curso, podendo escolher estudar especificamente aquelas que têm mais dificuldade ou aquelas que deseja revisar. E para qualquer dúvida, basta nos contactar por meio do chat, que fica disponível na parte inferior da sua tela. Então é isso. Eu desejo a você excelente estudo, uma ótima jornada e obrigado por confiar e estudar com a gente no Bioexplica.